Baú do Rock Música Vamos lá, vamos lá. Tiago, a banda de Zorbeis, o Sol Branco, se a memória não me falha, iniciaram no verão de 1985, nasceu da amizade, eu, Paulo Pintel, o Sol Branco, e Paulo Sérgio, conhecido como Casca, de Soblaro 5, amigos com o interesse comum de ouvir heavy metal, em algumas bandas de pancarte agora. Começamos com eu ter arranjado uma bateria, o Casca ter arranjado um baixo, começamos a experimentar fazer algum tipo de som na casa dele, ele com o baixo ligado à pancagem, e eu com a bateria, ele teria ainda falha. Quando um ano lá teve, de 85, 86, começou, conseguimos encontrar um e seu, como todos estudávamos juntos, o Marco, que tocava guitarra. Ao contrário, que era da área pinhante, perda-nos para o ar, o que nós achámos de filme, como se ele fosse um género de guitarra, e ele tocava bastante bom. A partir daí, começamos a ensaiar no forro da minha casa, aqui em Castelo Branco, como fazíamos muito para o outro, na altura, tivemos de sair de Castelo Branco, houve complicações com vizinhos, coisas assim. E, assim, saímos de Castelo Branco, fomos por uma garagem vestibulares. Quando começamos a ver que o projeto estava a sair mais a sério, conseguimos voltar para Castelo Branco, para ensaiar na casa de um amigo, no Museu d'Or de Castelo Branco, onde trabalhamos lá durante muito tempo, mais de um ar, penso eu. E, em 86, com a ajuda de mais um quarto membro dos ordeiros, que era o Juno, que era o nosso técnico de som em Valdi, escrevamos a primeira demo-feira, a Sociedade Protectora de Animais, isto foi em 1986, com cinco ou seis temas. São várias bandas em Castelo Branco, antes de nós, mas a banda dos ordeiros, como tínhamos a influência de um punk hardcore, puxava um bocadinho para o metal também, tocavamos muito mais rápido e agressivo, comparado com outras bandas, que eram mais tipo o rock português. Nós cantávamos em português também, claro, mas isso ganhou um grupo de fãs, mas que ia sempre para o nosso concerto, porque nós ficávamos mais rápido e mais agressivos. E, na altura, como essas coisas não se faziam muito cá na zona de Castelo Branco, nós éramos sempre muito bem recebidos no concerto e tínhamos grupos de fãs, que um nos seguindo, de um lado e do outro, que era bastante. Lembram-te do primeiro concerto, daquele concerto dos apanhados no Clima, em frente ao Licio, naquele bar? Sim, lembro-me perfeitamente desse concerto. Foi super importante. Foi bastante importante porque foi, na altura, eu acho que já andava com o Casca a tentar formar a banda. Nós visitávamos casas de instrumentos musicais em Castelo Branco, na altura da Audição, depois o Cavaquinho também abriu e andámos lá a namorar instrumentos. Fomos ver os apanhados do Clima, como tu disseste, de frente ao Licio, no sítio chamado Rampa, se não me engano. E foi aí que deu um quidinho de pica ver esse pessoal tocar. Há tarde, penso eu, e ver como é que as pessoas estavam muito desismadas no concerto. Deu um quidinho de pica e, pá, vou falar isto mesmo para a frente, vamos fazer uma grande onda. Houve uma altura em que já havia pressão na banda para ter um line-up de músicas que nos dessem, pelo menos, um concerto mínimo de meia hora, 45 minutos até uma hora. Portanto, houve uma altura em que a gente estava uma pequena impressão de, pá, temos de fazer mais temas, porque não podemos aparecer em palco só com 4 ou 5 temas. Portanto, houve pressão de fazer mais temas. E aí deram vários concertos fora? Sim, isso foi uma das coisas boas da banda, foi conseguir o Círculo Castelo Branco. Conseguimos o Círculo Castelo Branco em pontos de começar os primeiros concertos, tipo experimentar como é que vamos atuar em palco. Uma coisa interessante que fazíamos muitas vezes era, em locais de ensaios, convidávamos amigos para fazer um pré-concerto, para ver como é que nós tínhamos que atuar. Foi uma coisa que eu e o Casco sempre lutávamos e queríamos fazermos concertos, até na sala de ensaios ensaiávamos como se estivéssemos a tocar ao vivo. Portanto, quando estávamos a tocar mentiras é aquela impressão, o que fez muitas vezes, e disse na altura, que toda a gente tocava como tocava na sala de ensaios. O que é olhar para a guitarra, estar assim mais relaxado. Nós tentávamos sempre ensaiar, mas ensaiávamos como se estivéssemos a tocar ao vivo. E convidávamos amigos para fazer um pequeno teste. Portanto, isso resultava nos concertos, as pessoas viam que havia muita energia no palco e fazíamos a nossa performance. Como é que eram os vossos concertos? Como é que era o concerto dos Desordeiros? O concerto dos Desordeiros era muita energia, muito rápido, em termos, eu a tocar a bateria havia músicas que ficava quase estilo Napalm Death, em certas partes. Bastante rápido, muita energia, o Marco tocava muito bem a guitarra, o Casco cantava bastante agressivo, também a voz agressiva. Em sítios pequenos, lembro-me de um concerto, no Juárez de Sena, num bar chamado Bunker, que dava concertos regularmente. Os vossos foram lá, o Pano do Jó foi lá tocar. Como eram sítios pequenos, o pessoal concentrava-se mais e havia alturas, claro, como eventual moche e coisas assim, aconteciam. Vocês ficaram na primeira parte, eu sei que vocês eram, conhecidos como é que vocês fizeram, vocês quando iam fora tinham público, porque tinham sempre gente, como é que era? Tínhamos, pronto, tínhamos um grupo de amigos que nos seguiam por todo lado, portanto, só de aparecer num sítio fora de Cristão Branco, já com um grupo de amigos, e depois eles quase faziam publicidade por nós. Diziam, opa, vimmos aqui para ver os ordeios, não havia aqui para vir mais ninguém, os ordeios são os melhores e não sei o que, então as pessoas ficavam interessadas, mas bem, então quem é que são mesmo estes ordeios? Então, acontecia que, pronto, umas palavras daqui, umas palavras daqui, umas palavras daqui, as pessoas ficavam, antes de nós tocarmos, epa, tanta gente a falar dos ordeios, e acho que na altura, quando entravamos em palco, vim, vim àquela, vamos dizer, por atualidade de som, que nós fazíamos, de som rápido, e chegamos à conclusão, epa, muito bem, aqui não são um bocadinho de luz, mas, pelo menos, esforçam-se pela fase. E foi assim que, convidados para ir para um sítio, palavra em palavra, depois somos convidados para ir à Guarda, somos convidados para ir a Coimbra, como disseste, ir a um festival em Lisboa, conseguimos ser o que está o Branco, foi bastante importante. Vocês eram o mesmo desordem? Sem ser a banda, vocês eram desordem? Em certo aspecto, sim. Por exemplo, na altura, a meio, entre 1985 e até 1988, 89, onde estamos este card, o Helio e o Cristal Branco, eram onde os pessoas se juntavam. Portanto, houve um bocadinho de desordem aqui, nas ruas do Castelo, sim. E essa desordem era provocada porquê? Contestação era política? Era sociedade? Era o que é que regulava a... Nós era mais constituição social. Nunca nos entendemos muito em políticas. Acho que o caso é que escrevi a maior parte das letras, eu escrevi uma letra chamada Putos Delinquentes, em que foi uma revolta contra grupos de pessoal em Castelo Branco, com que nós não nos dávamos, chamamos-nos de Putos Delinquentes, mas era mais revolta social. Nós éramos gonfos e queríamos voltar-nos dessa maneira. Depois, tu há pouco fizeste uma coisa muito importante, porque vocês, pelo que sei, influenciaram muito a cena musical das bandas em Castelo Branco. Nomeadamente, não só o Puto, mas outros projetos que surgiram mais rock, ou vocês, a dada altura, a que a cidade estava cheia de bandas. Como é que foi a influência dos desordeiros nesse aparecimento? Sim, eu acho que a banda de desordeiros foi a banda crucial de outras bandas nascerem por causa do nosso projeto. Porquê? Porque a próxima geração, os nossos amigos mais novos, que estavam interessados em música, descobriram que era possível ser Cristal Branco, era possível tocar em Cristal Branco e ir tocar depois fora de Cristal Branco. Portanto, eles como viram, vamos dizer, o nosso sucesso, ficaram bastante interessados em pensar, bem, se os desordeiros fizeram tão facilmente, com poucos recursos, começaram de nada, de zero, a tocar com baixos ligados a aparelhagens, coisas assim, ao ponto de terem boas condições para tocar e terem mesas de som, portanto, eles quiseram também, bem, se eles conseguiram, nós também conseguimos e, felizmente, passados uns anos, houve aqui um bomba em Cristal Branco de bandas de garagem. Não havia, eu posso poder dizer agora aqui muitos nomes, mas ficava aqui, estava toda a dizer-te nomes aí do pessoal que tocou depois dos desordeiros. Uma coisa interessante foi que, também, nessa altura, depois dos desordeiros mais ou menos acabarem, porque o Marco foi para a Universidade, eu estive aqui quatro meses para a Tropa, depois o Casca também foi para a Universidade do Porto, houve muitos projetos à parte, em que eu tocava bateria com algum pessoal, ou o Casca tocou também com alguém, não sei quê. Houve uma altura de troca de elementos também, então houve muitos projetos com vários membros de várias bandas, o que foi interessante também. Achas que a Cristal Branco tem uma... tem qualquer coisa? Está, de certa forma, infectado com isto de bandas e... Com certeza, com certeza, porque já é a história, portanto, uma das pessoas, penso eu, que estão mais interessadas em termos de música, que se fazem na região, Cristal Branco, e Cristal Branco já tem isso na história, portanto, alguém que venha de fora e que tem muito interesse no que se fez em Cristal Branco, e penso, mesmo hoje em dia, no que ainda se faz, consegue encontrar bandas em Cristal Branco, mais, agora a falar, mais recentes, Alzheimer's e... mais bandas conhecidas. Tens alguma memória do Clube de Castelo Branco? O Clube foi um sítio que teve muitas bandas em Ceia. Tu sabes alguma... o que consideras que o Clube de Castelo Branco, o seu conhecimento foi importante para... Eu acho que foi bastante importante, bastante importante, porque nessa altura já não estava cá em Cristal Branco, e para mim foi bastante interessante chegar cá um ano para descobrir que no Clube havia três, quatro salas de ensaios e três, quatro bandas lá do Caverno. O que, para mim, foi uma novidade e foi uma bela surpresa, mas sabia que já havia três, quatro bandas até bem em Castelo Branco, em vez de um ou dois. Portanto, o Clube foi bastante importante para... para Castelo Branco. Vocês... podes me perguntar um bocadinho como é que eram as vossas condições nos ensaios? Os primeiros meses de desordeiros foram bastante difíceis. Uma das cháulas de ensaios em cima era uma garagem pedra com o chão de terra batida. Quando fomos para a casa do Mandley, aqui no Redostas de Obranco, estávamos a encerrar numa casa em construção. O pai dele estava a renovar a casa, primeiro no resto de chão, também muito partido, pedras à nossa volta e terra batida. Depois ele... fomos para o andar de cima, que estava em construção e já tinha um bocadinho mais condições. Mas ter uma sala de ensaios mesmo e condições, os desordeiros nunca tiveram uma sala de ensaios e condições. Isso é algo onde podíamos. Achas que em Castelo Branco há pernas para andar? Eu penso que sim. Acho que há gente com talento, com ideias, novas gerações a aparecerem. E eu gostava de ver não só o punk art de corno, mas todos os estilos. Aquele mesmo música tradicional. Podem pegar em vários estilos e em crescer. Vamos lá ver. Eu suporto, dos poucas vezes bem em Castelo Branco, suporto sempre toda a pessoa que aparece assim com novas ideias ou com projetos musicais. Portanto, faço a questão de participar em projetos como hotel, de ir ver conceitos em Castelo Branco ou na área. E isso dá-me um bocado de força e suporta. O conceito do bunker havia um tema em que eu saía da bateria e levava três peças da bateria para o frio do palco. Dois tambores e um prato. E aí vem outra vez aquela história da performance em palco. Os ordeiros ensaiavam o performance. O bunker tinha um palco bastante alto, mas eu consegui, cuidado só no rompe antes, saltar para o público. E consegui fazer uma rodinha em que estava o Marco de Casca a tocar lá em cima, o rompe de Casca a cantar. E eu consegui começar uma rodinha em que o bombe tudo a seguir atrás de mim no bunker. Isso foi bastante interessante. Portanto, eu espero que continuem bem. Obrigado, Kikella. É um prazer, Fabio. Um prazer, Fabio. Um prazer. Um prazer. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal